Alexandre, XRE300. Rapaz, eu vim aqui em João Pessoa, com o meu amigo Tony, para trocar o tanque da moto dele, que tem uma avaria, aí o vindo do André, esse cara aqui, ó. E aí galera, o Alexandre agora está de máquina nova, em vez de 150. Me convenceu a comprar essa moto aqui. É, e não é qualquer uma não, é a Natura, tá? A moto aqui já vem 100% equipada, prontinha para pegar a estrada, que coube certinho aí no número dele. Meu velho, olha o naipe da moto. A moto é muito show, Alexandre, parabéns, cara. Anota a placa aí. Caiu. Pode anotar a placa. É isso aí galera, nova moto do canal. Valeu. Fui. Show de bola, meu velho. Saindo da loja, com a moto com a zero bala. Zero bala para aquele aqui, é um quilômetro. Essa é a Vesce 650 Touring. Eu não vim nem comprar essa moto, só vim com o meu colega aqui, ó. Ele veio trocar o tanque, que tinha uma avaria. A gente ficou conversando ali. Aí o vendedor, bora meu amigo, bora mudar de marca. Vem para o Kawasaki, que a moto é boa. Aí ele disse, o vendedor, né? Bora fazer negócio. Aí eu disse, bora. De tanto na minha moto, que a gente fecha negócio. Falei brincando, né? E não é que o cara fez negócio. Disse, bora. Me lembrei que tem que abastecer. Tem que abastecer, né? Ai, ai. É isso aí, galera. Moto zero bala. XRE vai deixar saudades, viu? Porque ele não estava a fim de ir a XRE, não. Aqui o odômetro. Trip A, Trip B. Km por litro. A média. O range. E aqui o odômetro total. Dois quilômetros. Porque ela de fábrica vem testada, né? Com um quilômetro. Completar de... Aditivada. Dinheiro? Dinheiro. Dinheiro. É nóis. Uma toca abastecida. Vamos andar. E é confortável, viu? Ainda estou me acostumando. Afinal, ainda estou no primeiro quilômetro. O vendedor que me convenceu a comprar é o André. Aqui na Tóquio Kawasaki, em João Pessoa. Cara, gente boa, viu? Ele desembaraça... Qualquer... Qualquer embaraço. Volto com freio ABS. Independente. Nas duas rodas. Olha o Santana preto. A moto é confortável, viu? Gostei. Depois eu faço um vídeo mais detalhado aí sobre... Sobre a moto. Porque no momento eu ainda estou sem acreditar que... Estou com essa máquina. Muito macia a moto. Gostei. Ela tem ajuste de pré-carga na... De suspensão. Que deixa ela... Você pode deixar ela mais firme ou mais leve. Mais macia, né? Isso aí, galera. Ainda estou rodando com a moto sem placa, viu? Acabei de sair da loja. Ainda vou ter que me acostumar com o torque da moto. A faixa de giro, né? Aí, como eu comprei essa moto. Eu dei a XRE de entrada. Consegui um bom preço na XRE. Bom mesmo. E... Eu estava fazendo uma poupança para comprar uma XRE Zero. Não tinha completado ainda o valor, né? Da XRE Zero. Aí, peguei esse dinheiro da poupança. Juntei com o dinheiro da moto. Da XRE. Que eu vendi. Vendi não. Passei para eles, né? E... Essa moto é um avião, velho. E aí, Denilson, motovlog. Para fazer um rachinha. Uhul! Uhul! Aí, dei a XRE de entrada. O dinheiro que tem na poupança. E... A loja financiou o resto. Pelo banco. Consegui uma taxa de juros boa. Porque... A merreca que eu tinha na poupança, junto com a moto, a XRE, deu mais de 50%. Um pouco mais de 50% do valor dessa moto. Aí, consegui. Taxa de juros boa. E... As prestações que cabem no bolso. Sim! E aí, Pool, de as prestações que cabem no bolso. Um... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma